Pessoal, esse ficus aqui a gente resgatou ele de um ecoponto, onde que a gente descarta resíduos e agora ele tá se desenvolvendo legal, ele tava só no torrão, coloquei ele num vazinho e trouxe aí depois de algum tempo agora, ele tá ficando mais bonito. E o que eu vou fazer? Vou usar o Forte Jardim, que é um produto pessoal, que tem todos os macros e micronutrientes então eu sempre sigo essas recomendações de uso. Pessoal, na hora de fazer a aplicação e colocar no vaso é bem simples a gente coloca uma, duas ou três colheres de chá, dependendo do seu vaso faz aquela incorporação, aquela mistura na terra pra gente conseguir fazer com que o substrato e o fertilizante tenha contato e depois a gente rega, rega, rega bastante até a água sair lá no fundo. Pessoal, vou disponibilizar alguns pra vocês aqui, caso vocês queiram comprar quem vai entregar vai ser a Amazon Prime, então é segurança na hora da entrega e na hora da compra também é um fertilizante completo que eu uso, vou deixar um videozinho pra vocês aí ver como que eu faço essa aplicação turururu rum, tum tum, turururu rum, tung, turururu rum Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum.